Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o sonho me tocar Não posso mais ficar sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o sonho me tocar Quando o sonho me tocar